Duas peças aparentemente simples que trazem muita história, pesquisa e conceito. O mundo inteiro se encanta com o biquíni brasileiro. Eu sou a Laura V e este é o Muito Mais, o seu programa de estilo de vida. Ele é um nome emblemático para os verões brasileiros, europeus, americanos, japoneses, enfim, os verões mundiais. Amir Slama, da Rosa Chá, traduz perfeitamente o que homens e mulheres querem vestir na praia. Amir, quando é que a Rosa Chá entrou na sua vida? Então, na realidade, fazem 18 anos já, praticamente, né? Que eu comecei a trabalhar de um jeito bem pequenininho, era uma história que era um pouco, como se falava na época, um pouco fundo de quintal, assim. Era um sobrado com três costureiras, uns retalhos de tecidos. E comecei a fazer uma coisa, num momento onde a moda praia no Brasil era vista muito como um acessório, um complemento. Você via nas lojas, assim, só nas vitrines de outubro, novembro, perto de um cinco, perto de uma bolsa. Você não tinha um conceito de uma moda de verão, né? E eu senti essa vontade de mexer e tentar traduzir isso de uma forma, não pensando só no manhã no biquíni, mas num jeito de se vestir no verão brasileiro. Quando que o biquíni brasileiro se tornou reconhecido lá fora como o biquíni do verão? Então, na realidade, uma coisa que eu percebi fazendo pesquisas e tal, é que nos anos 80 a gente teve um momento onde a gente perde essa referência de fora, né? E ganha uma identidade muito própria no Brasil. Então, as peças, primeiro, elas ficam mínimas, extremamente pequenas. Então, é aquele momento do Azadelta, das peças super pequenas, onde os sutis, eles um pouco esmagavam o busto, mas... O fio dental? O fio dental. Mas foi um momento muito brasileiro, muito próprio, assim, tipo um grito, assim, de... Independência. Independência, né? E aí a gente começa a perceber, depois do início dos anos 90, uma cara já mais própria, onde que as formas começam a ganhar mais proporção, mais tamanho, a mulher, por outro lado, ela começa a perceber que ela não é só bumbum, mas ela tem busto também. Você levou a marca pra fora do Brasil, você começou em Nova York, e hoje ela é bem aceita em vários lugares do mundo, tanto é que eu brinquei no início da nossa matéria, né? Que você hoje tá com multimarcas, né? Em lojas multimarcas, em vários lugares do mundo, mais de 20 países, não é isso? Isso, isso mesmo. Bom, eu comecei, assim, também de um jeito muito de brincadeira, assim, sem ter um plano organizado, né? De internacionalização da marca. Eu coloquei algumas peças numa mala, fui pra Nova York, marquei umas entrevistas com algumas lojas, algumas revistas. As lojas, elas compraram, na época, a Barneys e a Language, que era uma loja multimarca muito bacana, no Nolita. Revistas como Vogue, Bazar, acabaram pegando peças pra colocar em editorial também. E nesse momento, isso era 97, mais ou menos, eu comecei a perceber que o produto, ele deixou de ter um aspecto bacana só por fora, mas ele ganhou uma qualidade também compatível com o mercado internacional, né? E depois de estar colocado em lojas americanas bacanas, a gente conseguiu adentrar na França, na Itália, de um jeito legal também, já como marca, já como proposta, já como design mesmo. A gente tem uma imagem cool hoje, né? Quer dizer, ser brasileiro ou vestir a moda brasileira e, principalmente, o biquíni brasileiro, significa ser uma pessoa ligada, antenada e cool. É um pouco isso, Lami? Sem dúvida. Eu acho que a relação do Brasil com o mundo nesse segmento de moda praia, ele ficou muito forte. Eu acho que a música brasileira, as modelos, o lifestyle brasileiro, né? Esse jeito nosso de viver de um modo mais, assim, sofisticado, descontraído, chique e, ao mesmo tempo, despojado. Eu acho que isso é uma cara que as pessoas acabam curtindo muito e gostando, né? Eu quero mostrar pra vocês outras visões muito bacanas também de biquíni e moda praia. Vamos lá. Você tem que apresentar uma modelagem diferente, um tecido diferente, tudo em micros coisinhas, principalmente aqui no Brasil, né? Tudo pequenininho. Como é que é a criação de um micro pedaço de tecido que faz o maior sucesso aqui no Brasil e lá fora? Então, na verdade, assim, a minha parte, eu cuido da imagem como um todo. Então, desde a etiqueta, da peça, até a coleção, a do desfile final, catálogo, tudo, é a parte que eu cuido. E a gente senta e começa a desenvolver, vamos buscar estampas novas, cores novas, aviamentos, enfim, é uma série de pequenos detalhes. Você trabalha sempre com pequenos detalhes. Fabiane, você prova, você faz um teste em você mesma das peças, você deve ter, aliás, muitas peças da Companhia Marítica. Muitas, graças a Deus, não tem o que comprar. Mas eu testo, eu mando pras meninas, por exemplo, eu não uso o biquíni muito pequeno, mas a Camila, minha sócia, já usa pequeno. A Priscila já usa outra sócia, já usa outro tipo de biquíni. Então, cada uma testa um modelo diferente, tecidos diferentes pra ver. Tem coisas, assim, que a gente adora e que aí vai pro teste de uso, assim, né? Vai pra praia, final de semana, aí que você vê que o tecido esgarçou, que não vai rolar e não sei o quê. Aí a gente aborta, mas tem que usar sempre. Aí reúne no final do... É, eu já fiz, assim, por exemplo, isso, vamos supor, ai, vamos pôr isso aqui, aí esquenta demais. Aí eu falo, gente, não dá pra usar porque esquentou, ficou ruim na pele, machucou, então a gente... Então tem uma série de testes aí que a gente faz. Bom, nada melhor do que três mulheres como essas três sócias pra provar e pra saber o que funciona, né? Ai, prova, aí manda pras amigas modelos. Ai, que ótimo! Aliás, a Companhia Marítima tem como forte característica as túnicas, as batas, as pantalonas, né? Que são as roupas que acompanham o biquíni na beira da praia e também fora, né, Fabiana? Fora, é. Você coloca e vai até jantar. Uma túnica assim, ó, por exemplo, né? Você vai, toca o biquíni por baixo, você coloca uma sandalinha. Uma rasteirinha, geralmente, né? Uma rasteirinha incrível, bonitinha, com algum detalhe, alguma coisa, você vai jantar. Divina, né? Só coloca um brincão, essa pulseira, né? Uma coisa múnica, assim. É, ou uma rasteira, assim, que tem um detalhe mais legal e vai, entendeu? E fica bacana. E o que mais que a gente tem? Você tem uma saia aqui que eu achei linda, que é tie-dye, que é uma super tendência agora, né? É, tie-dye é uma super tendência. E é um, né, um jeanzinho, né? Uma sarja tie-dye, curtinha. Olha só o que é a composição dessa roupa, a estampa e os babados. É, delícia. Você põe o biquíni por baixo, que ela é super transparente. E... Não, e tá maravilhosa. Corpão aqui tem que ter, né, Fabiana? Mas é legal botar sempre como uma rasteirinha, entendeu? Como uma rasteirinha, uma sandália abaixo, pra não ficar piruassa. Que é pra ser uma mulher elegante, descolada, informal, né? É. 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 É.